O Espiritismo é uma proposta de vida. Estudando, compreende-se que ser espírita não se resume em frequentar um centro, uma associação ou um templo. Ser espírita é agir conforme os princípios que nos auxiliarão a ser criatura social e individualmente melhores. Ser espírita, conforme diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é ser reconhecido onde quer que se esteja pela transformação moral e pelo esforço para dominar as nossas más inclinações. Naturalmente, o equilíbrio decorrente de uma vivência baseada nos princípios espíritas não será obtido de uma hora para outra, mas sim no tempo, através da constância que somente a disciplina nos proporcionará. Nesse contexto, evidentemente o grupo ou o centro espírita tem um papel importante. Frequentando regularmente uma instituição devotada ao bem, estaremos em permanente contato com um ambiente saturado de energias positivas. Recolheremos ideias e informações capazes de nos induzir a estados psicológicos mais positivos, vacinando-nos contra a envolvente onda de materialismo que domina a sociedade humana atualmente. Poderemos receber através do passe ou da água fluidificada, elementos revitalizadores de nossas forças psíquicas combalidas pelas pressões emocionais sofridas no cotidiano. Teremos a oportunidade de canalizar nossas energias espirituais acumuladas em uma direção útil, mas poderão interpelar alguns. As atividades variam de centro para centro. Respondendo, podemos dizer, As práticas espíritas desenvolvidas por cada instituição refletem a capacidade de entendimento de seus dirigentes quanto à proposta do Espiritismo. Afinal, cada um de nós está num estágio evolutivo. A seguir, procuraremos fazer uma análise mais profunda sobre as variáveis envolvidas na questão prática do Espiritismo. A estrutura da maioria dos centros espíritas está distante daquela que deveria ter para alcançar seus objetivos. O conhecimento das obras básicas de Allan Kardec deveria ser o objetivo primeiro do centro, aliado, é claro, à difusão dessas ideias. O que se observa, entretanto, é um grande desconhecimento dos princípios espíritas, permitindo o surgimento do sincretismo religioso, que acaba por denegrir e confundir a clareza e objetividade do pensamento kardeciano. As origens da maioria dos centros, contudo, podem justificar o quadro atual. Cabe a nós, por isso, trabalhar para que as futuras gerações consigam perceber o sentido do Espiritismo, propiciando àqueles que deles se aproximam, a possibilidade de vislumbrarem a grandiosidade do trabalho compilado por Kardec. Ciência, filosofia e religião devem se confundir na prática espírita, sem misticismo, sem sistemas, acessível a qualquer grau de compreensão. Hoje, os centros mantêm departamentos diferentes para cada um de seus trabalhos. Na maioria, contudo, o estudo inexiste. Daí, a razão dos absurdos que se ouve falar em nome da doutrina espírita. Daí, a falta de unidade que se observa em torno do Espiritismo, por parte daqueles que o professam. Embora com diferentes dinâmicas, os tipos de reuniões se assemelham nos inúmeros centros espíritas em atividade hoje. São encontros visando propiciar esclarecimentos evangélicos, segundo o Espiritismo, a respeito das questões comuns à vida de cada um, beneficiar os frequentadores com a aplicação do passe, oferecer esclarecimento e orientação a espíritos obsessores e, consequentemente, socorrer os que estiverem acometidos por processos obsessivos. Em raríssimos casos, contudo, estimula-se o conhecimento da doutrina espírita a partir da codificação com base em um estudo sério e metódico, como recomenda Kardec. A dinâmica dessas reuniões varia ao infinito. Depende da formação doutrinária dos dirigentes, que nos dias de hoje parece não ter embasamento doutrinário. Por isso, atendamos aos sucessivos apelos dos próprios espíritos para que estudemos e conheçamos o Espiritismo. É de Emmanuel, no livro O Consolador, a explicação seguinte. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, reproduzindo conceitos de um instrutor completa. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. O passe é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. O tema nos meios espíritas tem motivado muitas discussões, visto as distorções que a sua conceituação e aplicação sofreram nos últimos anos. Isso, todavia, deverá resultar positivamente, liberando a aplicação do passe da sistematização e ritualismo criados sem muita fundamentação, visto que o homem é mero intermediário que, além da sua boa vontade, oferece meios para que os espíritos ministrem os recursos de que se faz carente o psiquismo daquele que acorre à casa espírita. Espiritismo é doutrina dos espíritos, E André Luiz, em Conduta Espírita, nos lembra que, na aplicação de passes, não se faz precisa a gesticulação violenta, a respiração ofegante ou o bocejo descontínuo, e que nem sempre há necessidade do toque direto no paciente. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, encontramos o Espírito da Verdade elucidando que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, e colocar-se em comunicação com ele. Na 660, indagado se a prece torna o homem melhor, diz que sim, porque aquele que ora com fervor e confiança, é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Na pergunta 661, diz ainda que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Em Missionários da Luz, André Luiz coloca que a prece traça fronteiras vibratórias, e Irmão X, no livro Boa Nova, diz que por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque, em todas as circunstâncias, será fiel a Deus, consciente de que a boa vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Lembremos-nos de Kardec no início do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma, Os Espíritos sempre disseram, A forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com suas convicções e da maneira que mais lhe agrada, pois um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não tocam o coração. Emmanuel nos lembra que praticamos cultos diversos em casa de maneira imperceptível. O culto da limpeza, O culto do pão, O culto do carinho, O culto da segurança, O culto do bem-estar. A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza de pensamentos. Estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muita vez, é provisória ilusão. Se abraçaste realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto com o Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança é a harmonia moral. O carinho é entendimento fraterno e o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Complementando, André Luiz nos sugere, Pelo menos semanalmente, é aconselhável se reunir com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. E explica porquê. Além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, há outros irmãos já desenfaixados da veste física que recolhem amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. Sua realização é simples conforme nos mostra o roteiro seguinte. Primeiro, a escolha de dia e horário da semana para que possa ser repetido a cada reunião. Segundo, a abertura com uma prece. Terceiro, a leitura de forma ordenada ou não dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto, a troca de ideias e interpretações do texto lido procurando relacioná-los com a aplicação, acontecimentos e situações da vida diária. Quinto, a feitura por um dos participantes, de preferência alternadamente, de uma prece vibração em favor dos necessitados dos dois planos da vida. E sexto, o encerramento com uma prece. A teoria simplesmente não melhora nada, nem ninguém. Imprescindível a prática, não apenas para aferirmos o que aprendemos, como para irmos modificando o nosso mundo interior. André Luiz nos lembra que a assistência aos necessitados, seja através do pão ou do agasalho, do auxílio financeiro ou do medicamento, do passe ou do ensinamento em favor dos que atravessam provações mais difíceis que as nossas, não é somente um dever, mas também valioso curso de experiências e lições educativas para nós e para os outros. Nesse propósito, é impossível igualmente esquecer que os irmãos em revolta e desespero que nos ouvem os apelos à regeneração e ao amor não se transformam simplesmente à força de nossas palavras, mas sobretudo ao toque moral de nossas ações quando as nossas ações se patenteiam de acordo com nossos ensinamentos. E aí 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 Obrigado.